Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos estar fazendo o encaixe do vaso do jogo de banheiro Paula Soares. É a última peça do jogo que eu vou gravar. Os materiais, eu vou usar os mesmos materiais que eu usei pra fazer as outras peças, tá? Olha. E esse aqui, que é o telha, né? Então, vamos lá, dando início. Eu deixei lá no tapete da pia, lá tá a quantidade de material. E também, quem quiser fazer com o decor, eu usei o 119. Vamos dar início, pessoal, com 22 corentinhas, tá? Aí, duas laçadas, volta na quinta. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto aqui, corentinha de base, até chegar na outra voltinha. Pessoal, cheguei aqui na outra curvinha, eu já coloquei meu último ponto aqui, ó. Vou colocar aqui mais cinco, no mesmo lugar. Dois. Três. Quatro. E cinco. Temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, vou pôr mais um pra completar os seis. E aí, vou seguir aqui no próximo ponto, fazendo ponto em cima de ponto alto. Até chegar na outra curvinha lá. Pessoal, cheguei aqui no meu outro lado aqui, aqui eu não vou fazer porque eu vou voltar. É, fiquei aqui, ó. Fora os seis pontos altos da ponta, fiquei com 18 pontos altos aqui nos dois lados, tá? Vamos subir aqui, ó. Uma, duas, três corentinhas. Dou a laçada e viro o meu trabalho e continuo aqui, trabalhando um ponto alto de base pra cada ponto até chegar na curvinha. Pessoal, agora aqui, ó, é exatamente igual ao tapete da pia, tá? A curvinha do tapete da pia. Então, agora, vamos fazer aqui na curvinha para os seis pontos altos. Para cada um, vamos fazer dois pontos altos, ficando assim com 12. Olha, no meu primeiro fiz dois. Agora, eu vou continuar dois aqui, dois aqui, aqui, aqui e aqui, pra ficarmos com 12 pontos. Pessoal, trabalhei meus 12 pontos aqui, ó, dois para cada ponto de base aqui, ó. Dois, 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 dois. Deu 12, né? E agora, trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Chego ali, aqui na última corentinha. Subo três corentinhas e viro o trabalho e volto de novo até aqui. Chegamos aqui na curvinha, olha, no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Bora aos aumentos. Olha, no outro ponto aqui, ó, onde temos dois, vou fazer o aumento. São dois pontos altos juntos. Agora, aqui no primeiro, eu faço um sozinho. Aqui no segundo, eu faço dois juntos. Então, sempre no segundo ponto, a gente faz o aumento, tá? Olha, no primeiro, um sozinho. No aumento da careira anterior, a gente faz dois pontos. Então, vai ser sempre assim agora, pessoal. Então, quem quiser, pode acompanhar a curvinha lá do tapete da pia, tá? O aumento será sempre no segundo ponto do aumento da careira anterior. Então, na próxima careira, será nesse ponto. Aí, aqui, um sozinho, um sozinho, aqui, um aumento. Um sozinho, um sozinho, aqui, um aumento. Vamos fazer assim, gente? Sete carreiras. Vamos fazer sete carreiras assim, depois eu volto pra fazer a... As duas perninhas aqui. Pessoal, olha, eu finalizei minhas sete carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou fazer a última, que é aquela das perninhas. Vamos fazer aqui, um cordão com vinte e quatro corentinhas. Uma, duas, três. Pessoal, olha, eu fiz aqui um cordão com vinte e quatro corentinhas, vou fazer mais três pra virar. Uma, duas, três. Dou a laçada e venho na quinta corentinha. Ó, venho aqui na quinta e faço aqui um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto pra cada corentinha e vou dar toda a volta, tá? Vou fazer um ponto aqui pra cada corentinha, vou dar toda a volta, respeitando os aumentos aqui, ó. Os seis aumentos. Até chegarmos aqui na outra ponta, aí eu vou falar como nós vamos fazer essa outra perninha aqui. Pessoal, observem aqui que aqui, ó, desse lado aqui, eu fiz vinte e quatro pontos altos nessa perninha aqui. Agora, aqui, gente, vamos fazer também aqui, olha, eu vou pegar aqui a ponta, a outra ponta do novelo, ó, a ponta do lado de fora. E vou fazer, então, ali, vinte e quatro ou vinte e cinco corentinhas. Você pega aqui, ó, e amara bem aqui no pezinho do ponto, ó. Ó, traz a pontinha. E dá um nó aqui, ó, depois você arremata. E aqui, nós vamos fazer, então, ó, uma, duas, três, quatro, vamos fazer vinte e quatro ou vinte e cinco corentinhas. Olha aqui, fiz aqui o cordão com vinte e cinco corentinhas e agora vou colocar um ponto alto pra cada um. Temos que ficar com vinte e quatro pontos altos aqui. Pessoal, agora, com o fio é telha, nós vamos dar início aqui, ó. Olha como eu faço, ó. Não vou fazer o nozinho aqui, então, eu pego aqui na terceira corentinha e puxo aqui desse lado aqui, ó. E aqui, eu vou fazer... Subir três corentinhas, ó. Significa que dá a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, no próximo ponto. Aqui. Faço um ponto alto aqui, no próximo, um ponto alto. Vou dar duas corentinhas e agora, eu vou fazer o meu ponto pipoca. Vou pular um ponto de base e venho no próximo aqui, ó. E vou fazer cinco pontos altos aqui. Dois. Três. Quatro. Ficou desfiado ali, mas depois eu arrumo. Cinco pontos altos, ó. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Venho aqui e puxo, ó. Vou fazer uma, duas corentinhas. Dou a laçada, pulo um ponto de base e no próximo, eu faço novamente. E vou fazer dessa forma aqui, por toda a minha volta, pessoal. Eu vou largar um pouquinho mais as corentinhas, somente lá na curvinha, tá? Lá, as corentinhas eu sempre faço um pouco mais larga, tá? Mas não faço apertada que nem aqui. Ó, venho aqui no primeiro. Puxo. Então, se aqui eu tô fazendo assim, mais apertadinha, assim. Então, lá na curvinha lá, vocês vão fazer assim. Puxa assim e faz assim. Uma, duas, ó. Ficou bem floxa, né? E daí, pula um ponto de base e faz novamente o ponto pipoca. Vamos fazer assim por toda a volta. Lá no final tem que sobrar quatro corentinhas depois do ponto pipoca na outra ponta. Tem que sobrar lá no final. Faz o último ponto pipoca, duas corentinhas, pula um de base e faz três pontos altos. Pessoal, olha aqui como é que ficou. Eu fiz a carreira de ponto pipoca e depois eu fiz mais uma carreira de pontos altos. Os pontos altos eu fiz dessa forma. Aqui na lateral, até o primeiro aumento, eu fiz dois pontos altos pra cada alcinha aqui dos pontos pipoca, olha. Aqui um pra cada ponto e depois dois até chegar aqui no primeiro aumento. Depois do primeiro aumento, do primeiro aumento, olha aqui, três pra cada um, ó. Do primeiro aumento até no último aumento eu fiz três. E depois dois novamente. E agora nós vamos pra próxima carreira. Pessoal, olha aqui, observe que eu já subi três pontos altos aqui na beirada, ó. Subi três corentinhas, dois pontos altos, um pra cada um de base. Agora a gente vai começar aquele ponto. Vamos pular um ponto de base e venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Do duas laçadas e volto aqui por trás, pegando aquele ponto. Um ponto alto e dou uma largadinha e vou tirando. Tiro em um, dois e o terceiro, ó. É assim que vai ficar. Dou uma laçada, pulo um e venho no próximo e faço novamente. Um ponto alto no próximo, mais um ponto alto. Dou duas laçadas e venho pegando por trás e faço aqui um ponto alto duplo. E assim, pessoal, a gente vai fazer sempre pulando um até chegar no primeiro aumento lá da curvinha. Pessoal, olha aqui, ó. Já fiz toda aqui, ó. Minha lateral e cheguei aqui na curvinha. Agora aqui vai ser da seguinte maneira. Vai ser um aumento e um não. Olha, agora eu vou fazer assim. Agora eu vou fazer um aumento. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Faço um, dois pontos no mesmo lugar, olha. Então, aqui eu fiz um aumento. Pra cá a gente fazia um pra cada ponto, né? Agora dou duas laçadas e venho aqui, ó. Pegando o ponto por trás. Dou uma viradinha. Dou uma largadinha no fio e vou puxando, ó. Três vezes. Novamente. Agora eu vou fazer um trabalhinho desses aqui sem aumento. Pulo um ponto, venho no próximo. Faço um ponto alto. E vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz um sem aumento. Dou uma laçada e venho aqui e faço. Olha. Agora eu vou fazer o aumento. Pulo um, venho no próximo e faço dois pontos altos juntos, ó. Vai ser assim até chegar no outro. Até no final da curvinha. Olha, aqui eu fiz um aumento e vou de novo fazer meu ponto alto duplo, ó. É, o ponto alto. Olha aqui. E é assim que eu vou fazer. Um sem aumento, um com aumento. Vou fazer até chegar aqui. No meu último aumento aqui, ó. Tá? E depois vocês vão continuar fazendo igual fizemos aqui. Sem aumentos, né? Todos aqui na lateral. Até chegar aqui no finalzinho eu vou... Olha aqui como que eu fiz, ó. Então, aqui eu fiz um aumento, um não. Um aumento, um não. Até aqui, ó. Depois pra cá eu fiz sem aumento nenhum. Sempre os pontos, ó. Um num ponto e outro no outro. E aqui no final, pra bater certinho aqui os três últimos pontos. Esse aqui eu fiz um aumento aqui junto, ó. Observe que eu fiz os dois pontos juntos, ó. Tá? Olha aqui, ó. Dois pontos num lugar só pra dar certinho aqui no final. E aí deu certinho. Ficou três pontos altos aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou ter que cortar e começar na outra ponta de novo. Aqui, pessoal, vamos começar aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto. A minha primeira corentinha. E aqui eu faço um ponto alto aqui com três corentinhas, olha. Agora eu vou fazer um ponto alto no próximo. Fiquei com dois pontos. E um ponto alto no próximo. Fiquei com três pontos. Agora aqui a gente vai fazer da seguinte maneira, olha. Vou fazer agora dois pontos altos, olha. Fiz o primeiro, o segundo, e agora eu vou fazer assim. Vou pular esse, dou a laçada, pulo um ponto e venho aqui no próximo. E vou fazer um ponto alto e no próximo um ponto alto. Pra não ficar muito longe aqui esse ponto, né? E vai ficar muito ponto aqui. Então, dou duas laçadas e volto aqui, ó. Nesse ponto aqui que deixamos, olha, pego ele por trás, viro aqui e alongo, ó. Dou uma alongada boa aqui e faço aqui o meu ponto alto, aquele em relevo, ó, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa. Até chegar lá no outro lado eu vou fazer assim. Olha. Sempre pulando esse aqui do ponto porque a gente vai pegar ele em relevo, tá? Dou duas assadas e vou pegar esse ponto aqui em relevo, ó. Dou uma viradinha, dou uma puxadinha e tiro um, dois e três. E vou fazer assim agora. Agora não vamos ter aumento, não vamos ter diminuição, nada. Vamos fazer assim até do outro lado, até chegar aqui na outra pontinha aqui, daí eu volto com vocês. Eu cheguei aqui na pontinha, já fiz toda a volta, ó. Aqui na pontinha ficou dessa maneira aqui, ó. Ficou sobrando um ponto aqui só, tá? Olha aqui. Ficou um pouquinho diferente do outro lado, mas não tem outra maneira de fazer. Senão ele fica muito longe, ficou dessa forma, tá? Do outro lado vamos fazer duas careiras de ponto alto. Agora, pessoal, essas duas careiras eu não vou fazer com vocês, tá? Vocês vão fazer pegando a alcinha de trás, tá? Somente a alcinha de trás aqui, ó. E vão fazer aqui, ó. Na curvinha vocês vão fazer aqui todos os aumentos aqui, ó. Tá? O primeiro aumento aqui, ó. Ó. Onde temos aqui o primeiro aumento, vai fazer um aumento aqui. Aqui onde temos o segundo aumento, vai fazer um aumento aqui. Aqui onde temos o terceiro, um aumento aqui. Aqui o quarto, aqui o quinto, e aqui o sexto aumento. Então, vamos nas duas careiras que vamos fazer agora de ponto alto, vamos fazer todos os aumentos aqui. Então, pessoal, olha, eu já terminei aqui minhas duas careiras que eu falei pra vocês que ia fazer com pontos, somente pontos altos, olha. Então, a primeira eu fiz pegando somente na alcinha de trás, e fiz nas duas os aumentos, olha. Aqui um aumento, aqui o outro, aqui o outro, aqui o outro, outro e outro. Seis aumentos, tá? E agora a gente vai fazer quatro careiras assim. Eu subi aqui três corentinhas, que dá a altura de um ponto alto, fiz mais dois pontos altos, olha. Então, aqui nessa beirada vai ficar assim. Pulei um, dois, no terceiro eu fiz o leque. Pulei um, dois, no terceiro eu fiz o ponto alto, ó. Pulo um, dois, no terceiro eu faço o leque. O leque é composto de três pontos altos, duas corentinhas e três pontos altos. Vai ser dessa forma aqui até o final da careira. Observem, pessoal, que as minhas careiras estão ficando todas do lado direito, tá? Porque eu vou até o final e corto o fio e começo de volta, tá bom? Olha, pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto. Vai ser assim até o finalzinho. Lá no finalzinho temos que terminar com três pontos altos aqui e antes dois pontos sem nada, ó. Temos que terminar com um leque, dois pontos vagos e três pontos altos, tá bom? Depois, pessoal, a gente vai fazer mais três careiras dessa forma aqui. Só que nas outras careiras a gente vai pegar esse ponto em relevo aqui por trás, ó, tá bom? Aqui não. Nessa beirada aqui não vamos pegar em relevo nenhum ponto. Somente aqui, ó, daqui pra cá. Pessoal, olha, eu já fiz, tô na minha... Terminando minha quarta carreira aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que faz o ponto alto em relevo, ó. Pra quem não sabe, eu pego ele por trás, ó. Por trás e faço o ponto alto, olha. É assim que faz. E aí, você faz o leque. Você faz o leque e termina de fazer os três pontos altos aqui. E eu vou mostrar como é que faz a última carreirinha que é de pontos baixos. Gente, eu já finalizei as minhas quatro carreiras de leque, olha. E agora, vamos fazer aquela última carreirinha. Então, vamos vir aqui no primeiro, aqui na terceira corentinha do ponto aqui. Faço aqui um ponto baixo. No próximo aqui, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Observe que eu fiz três pontos baixos em cima dos pontos ali altos. No próximo ponto aqui do leque, um ponto baixo. No próximo ponto do leque, um ponto baixo. E aqui no próximo, um ponto baixo. Vou fazer três corentinhas. Volto aqui fazendo um picô. Venho aqui dentro das duas corentinhas e faço um ponto baixo. Subo três corentinhas, volto aqui nas duas alcinhas e faço um picô. Volto aqui e faço um ponto baixo. Novamente, três corentinhas. Volto aqui fazendo um picô. E agora, venho no primeiro ponto aqui, ó. Faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E agora, aqui no ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto e um ponto baixo em relevo, ó. E puxo e faço um ponto baixo. Olha, venho na próxima aqui e vou dar continuidade, ó. Mesma coisa que eu fiz naquele ponto. Então, vamos fazer assim agora. Dessa forma aqui, por toda a volta. Pessoal, olha, eu finalizei a minha carreira toda. Olha como ficou bonito, ó. E agora, vamos fazer aqui, ó. Daqui desse canto até aqui nesse outro, a gente vai fazer picôs, tá? Então, vai ser dessa forma aqui, ó. Faço três corentinhas. Venho aqui e faço um picô. E aí, venho aqui, ó. Vou vir no mesmo lugar aqui e vou fazer pra ele ficar no cantinho. Faço novamente três corentinhas. Aqui, fecho picô. E agora, venho aqui, ó. No pé desse ponto aqui, ponto alto, e faço um ponto baixo. Novamente, três. E venho aqui no pé do ponto aqui, ó. Faço mais um ponto. Vamos fazer assim, gente. Até chegar aqui, ó. Tá? Então, em cada ponto desse aqui, você vai fazer um picô. Um ponto baixo aqui. Olha aqui, ó. Então, fazendo assim. De cada ponto, eu fiquei com 13 pontos picô. Um aqui no cantinho, e aqui eu fiz outro bem no cantinho também, olha. E agora, vamos fazer no restante, vamos fazer dessa forma. Aqui mesmo onde eu estou, eu vou subir uma, duas, três corentinhas. Volto no mesmo lugar aqui, eu faço mais três pontos altos. Um. Dois. E Três. Então, fiquemos com quatro, ó. Três, quatro. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, um. Dois. Três. Venho aqui no pezinho aqui. Vou fazer uma. Duas. E Três. Estou ficando com quatro, olha. Com aqueles três corentinhas que subimos, mais os três pontos altos. Conto aqui novamente, ó. Um, dois, três. No quarto, eu faço um baixo. Então, agora, vamos fazer assim, dessa forma, até chegar aqui perto do cantinho aqui. Pessoal, olha, eu fiz até aqui, ó. Faltando aqui, dois pontos altos, ó. Então, agora, aqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vão vir bem no cantinho aqui, ó. E vou puxar o fio. Vou fazer aqui um picô. Se você achar outro jeito de fazer, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu achei que fazendo assim fica bonito, ó. Fazendo um picô aqui. Volto no mesmo lugar. E faço, olha, um ponto baixo. E vamos fazer assim. Seguinte maneira, ó. Eu vim aqui, ó. No meio desse ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui. Vou subir três corentinhas. Volto aqui no mesmo lugar e vou repetir os três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Assim, fiquei com quatro. Agora, eu venho aqui, ó. Na metade desse outro ponto aqui, no meio, ó. Desse ponto aqui. E faço um ponto baixo. E vou repetir assim. Fazendo esse ponto aqui até chegar lá. Perto do outro cantinho. Pessoal, olha aqui. Já fiz aqui. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Eu vim aqui, ó. Faltando um ponto aqui pra fechar no cantinho. Vou fazer aqui um ponto baixo. E aí, eu vou vir aqui, ó. No meinho aqui. E vou fazer um ponto baixo novamente. Vou fazer o picô. No mesmo lugar aqui, eu volto e faço um ponto baixo. Agora, eu pulo aqui um ponto, dois aqui. Você que vê aí, conforme... Você... Agora, esse lado aqui, vocês vão fazer... Aqui, você sobe uma, duas, três. E volta no mesmo lugar aqui, eu fazendo três pontos altos. E vai continuar fazendo aqueles bloquinhos que nós fizemos. Temos que ficar desse lado com a mesma quantidade de bloquinhos que ficamos do outro lado. Pra dar... Pra não dar desencontro aqui, ó. Tá? Então, aqui eu pulo um, dois, três. Aqui no quarto, eu faço um ponto baixo. Vou fazer a mesma quantidade que eu fiz aqui. Aqui desse lado, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu tenho que ficar com cinco também. Aqui, eu fiquei com... Desse lado, eu fiquei com treze ponto picô. Aqui também, eu tenho que ficar com treze, tá? Bom, olha aqui, pessoal. Finalizei e olha como que ele ficou. Olha aqui a finalização. Ficou perfeito, ó. Desse lado, ficou com treze. E daquele lado, também ficou com treze pontos picôs. E aqui no meio, ficou... Mesma quantidade aqui desse lado, do outro lado também, ó. Eu vou ficando por aqui, pessoal. É... Beijos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Obrigado.